Neste momento, um, dois, três, é uma casa portuguesa com certeza, parabéns! Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a casa minha, Mandeira! Viva! Viva a casa minha, Mandeira! Viva! É uma casa portuguesa com certeza, vamos nos aceitar. Muito obrigado pela essa prestigiosa missão. Viva! A moda na Mandeira agora. A moda na Mandeira agora, doutor! Uma salva em palmas a todos os homenageados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá!